Oi, oi meus amores! Mostrando aqui pra vocês, ó. Acabei de finalizar esse tapetinho aqui, ó. Mesmo modelinho aí do que eu já mostrei pra vocês, né? Olha só, ficou bem bonito esse daqui, ó. Aqui é verde, é um verde da Amazônia. Deixa eu pegar aqui o plásticozinho dele que tá aqui, peraí. Esse daqui é um Amazônia, ó. Já fazia bastante tempo que ele, a minha mãe tinha esse barbante aqui da Amazônia, ó. Numeração 8, tá? Ó, ele tem apenas 300 metros, tá? Ó, verde não diz qual é a cor, né? Só diz que é cor 30, acho que 30, mas é um verde bandeira, tá? A cor do verde bandeira, ó. Esse é a cor dele. Então só trouxe ele aqui mesmo, ó, pra poder mostrar pra vocês. Olha só, agora tá aparecendo certinho a cor dele, né? Então venho mostrar aqui pra vocês nesse vlog bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês aqui que eu estou ultimamente aí vivendo perigosamente aqui no crochê. Olha só, eu não tinha balança aqui, esse cone aqui já estava mexido, tá? Não tava a quantidade certa do barbante. Então já estava mexido, aberto, né? Então eu peguei ele aqui pra fazer, mesmo sem saber exatamente a quantidade que tinha em peso, tá? E também não sabia mais ou menos quanto que ia dar de carreiras, né? Porque eu estou acostumada a fazer esse tapetinho aqui, eu fiz vários dele aqui no fio 6, né? Então esse aqui, o fio 8 que eu peguei aqui, decidi estar fazendo, ó, geralmente aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu faço aqui, ó, com 9 bloquinhos desse daqui, tá? Nos meus tapetes feito com fio 6, eu faço com 9 bloquinhos desse. E nesse daqui eu decidi diminuir um bloquinho, né? Então fiz apenas com 8. No restante aqui eu segui igual. Quando chegou aqui, ó, na carreira de número 8, contando aqui a partir dessa aqui, ó, com o terceiro, né? Que pra fazer os bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então eu parei, eu olhei pro barbante, eu digo, não sei se vai dar pra fazer outra carreira. Porque com o fio 6 eu faço 10 carreirinhas, né? 10 carreiras. Então decidi parar, fiz a carreirinha aí, ó, de bloquinho fechado, de ponto fechado, né? Fiz a carreirinha depois dos bloquinhos aqui, ó, pra fazer os pontos. E aí fiz normalmente aqui a carreira, né, com picô. E deu certinho aí, sem precisar nem fazer, assim, adaptação no bico pra poder dar, né? Então sobrou esse finalzinho aqui, ó, pra vocês verem, né? Ou seja, qualquer carreira que eu tivesse feito a mais aqui não daria. Até mesmo se eu tivesse feito um bloquinho aqui a mais, eu tenho certeza que também não teria dado esse restinho aqui de barbante pra completar, né? Então só pra mostrar aí pra vocês que vivendo aqui perigosamente, os meus cálculos aí, bati o olho, deu certo pra fazer, né, ó. Nem arrematei ainda, ainda falta arrematar. Tá? Então deu certinho aí pra poder finalizar esse tapetinho aqui, ó. Tá? Então eu espero aí que vocês tenham gostado desse vlogzinho aqui, bem rapidinho mesmo. Só pra mostrar aí pra vocês o quão lindo ficou o tapetinho, né? E aí que eu estou me arriscando até demais nesses últimos dias, né? Então eu espero aí que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo, tá? E não se esqueça de deixar o joinha e o comentário aqui sobre o que você acha aí de estar se arriscando desta forma.